O IBGE realiza hoje um teste preparatório para o Censo Demográfico de 2022 e o local escolhido pelo Instituto foi a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. A repórter Bruna Carvalho vai trazer os detalhes para a gente. Fala, Bruna. Olá, começou hoje o primeiro teste preparatório para o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse primeiro teste preparatório está sendo realizado em Paquetá, na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Isso porque mais de 85% dos moradores da ilha já foram vacinados com as duas doses. Eles fazem parte de um projeto em parceria com a Fiocruz e, por isso, já foram imunizados. O outro fator é a proximidade aqui da ilha de Paquetá também com o prédio do IBGE. Esse censo, esse teste preparatório, já visando o censo que vai começar em junho de 2022, que vai percorrer todos os municípios brasileiros em um período aproximado de três meses. Mas, inicialmente, foi pedido esse teste justamente para verificar possíveis falhas na coleta de dados e também fazer uma primeira abordagem depois desse período de pandemia, já que o primeiro censo deveria ter acontecido em 2020, mas precisou ser adiado devido à Covid-19. Outros testes também estão previstos e Paquetá também vai receber o censo oficialmente no ano que vem. Hoje, durante esse período, esses próximos dias, serão apenas testes aí nesses 1.300 domicílios. Mais de 4.180 moradores, então, serão visitados aí com esse objetivo justamente de tentar melhorar esse sistema de coleta de dados e também aperfeiçoar o que for preciso até a data de 2022.